Sofia, minha princesa das flores mais velhas, a pessoa mais importante na minha vida é você. Você é a melhor filha. Filha, no momento que você me veio, pude sentir o seu perfume e os meus poros, pequenina, cheirosa, cor de rosa. Quero que saiba que o meu amor de mãe é igual pra todos os filhos, tá? Só existem coisas e filhos que precisam de um pouquinho mais de atenção, que é o caso da sua irmãzinha. Mas nunca, nunca se sinta menos amada. Eu amo você sem limites. Por todas as razões e mais algumas, eu te prometo que o meu amor nunca, nunca vai se extinguir. Eu te amo, Sofia. O que dizer dessa menina de olhos amendoados, cabelos castanhos e com esse sorriso encantador? Ela é o nosso milagre, é a nossa promessa, a nossa determinação em superar desafios, especialmente pra mim. Ela é a minha vontade de viver, a minha inspiração, a lição, o dever. Ela é a presença, a surpresa, a esperança. Maria é o meu milagre, o meu sorriso, o meu amor mais puro, a minha total dedicação, a minha superação, a minha promessa, a minha oração e acima de tudo. Ela é minha gratidão a Deus. Dá um toque, deixa toque, esse mundo tão pop, vamos pôr mais rock no coração. Aproveita, dá um toque, e deleta, e coloque coisas boas da imaginação. Ei, 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 oh, ei, 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 oh, ei, 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 oh, ei. No recaude das amigas, sem estresse, sem intriga, quero ver o mimimi que vai dar. Mundo louco, internet, essa vida promete, o negócio é agora a gente cantar. Quero agradecer a minha mãe e ao meu pai por ter se empenhado tanto pra fazer essa festa. E o milagre da nossa vida, Maria. Vovó, por ter cuidado tanto de mim e da minha irmã com tanto amor. Parabéns pra você, minha irmã com tanto amor. E o milagre da nossa vida, o milagre da nossa vida. E deleta e coloque coisas boas da imaginação. Ei, 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 ei